Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma bibliografia relacionada à história das universidades. São aqui alguns livros que eu selecionei e que irei mostrar, apresentando aqui algumas características deles. Compreender a história da universidade é muito relevante na medida em que as universidades é que formam os professores através da universidade que nós temos o conhecimento em grande parte produzido relacionado às ciências e a universidade tem o seu papel de importância histórico, especialmente no Ocidente. Há quem diga que as universidades surgiram em alguns países de origem árabe, como as madrasas, mas a conceituação de universidade como nós conhecemos surgiu justamente na Universidade de Bolonha no século XII. Então a universidade é algo genuinamente ocidental e que tem a sua criação, as suas raízes, especialmente na Igreja Católica, que através do seu clero, os padres, os bispos e papas foram instituindo as primeiras universidades. Especialmente as 100 primeiras universidades têm alguma relação com a Igreja Católica, ou seja, com o aval de um Papa, com documentos. Os professores eram, em sua maioria, clérigos nas ordens, especialmente dominicana e franciscana, que coordenavam os cursos universitários no início da criação do processo de desenvolvimento. Então compreender justamente a universidade é compreender como o conhecimento foi se desenvolvendo ao longo do tempo, especialmente nessa trajetória de transmissão de professores para professores, de professores para alunos. Então são vários temas interessantes que são discutidos ao longo da história universitária. São quase mil anos basicamente de estudos, de desenvolvimento, e eventualmente nós devemos muito às universidades em se tratando aqui de evolução, e de desenvolvimento tecnológico e também estudo propriamente acadêmico. Vou mostrar então para vocês aqui o primeiro livro, História das Universidades de Christopher Charlie e Jax Weger, da editora Unesp. Então aqui ele vai contar a história da universidade com seus vários aspectos desde o início da Idade Média. Para quem não sabe, a universidade surgiu durante o período da Idade Média, século XII, a lei com a Universidade de Bolonha, por volta de 1088, e como já mencionei, a Igreja Católica que desenvolveu isso. E aqui ele narra o nascimento e desenvolvimento das universidades na Idade Média, como era a universidade durante esse período, também a universidade no século XVI, no século XVIII, as crises que foram acontecendo nas universidades ao longo da história, as suas várias reformas sucessivas, seu desenvolvimento, processo de secularização, o momento em que as universidades deixaram de ser um certo domínio religioso, passou a ter algo considerado laico, especialmente no século XVIII, século XIX, algumas revoluções que são colocadas aqui também, e uma pesquisa quanto ao desenvolvimento da universidade na Europa e a sua propagação pelo resto do mundo. Então esse é um livro recomendável aqui, muito interessante, da história das universidades, desses dois autores aqui. Além disso, é importante dizer que nesse próprio livro, ele diz que a universidade tem uma vasta história. Ela não nasceu simplesmente do nada, como eu mencionei. Apesar dela ter surgido na Idade Média, com os padres, a igreja e tudo, ela foi uma construção ao longo de vários anos para culminar no momento em que surgiu justamente no século XII. Como diz aqui logo no início desse livro, as primeiras universidades no sentido indicado em nossa tradução surgiram na Europa Ocidental no início do século XIII. Não se pode atribuir a nenhuma delas sua data precisa de nascimento, mas pode-se considerar praticamente contemporâneas as universidades de Bolonha, Paris e Oxford. Um pouco mais recente foi, certamente, a Universidade de Medicina de Montpellier. Tanto por sua estrutura institucional, quanto por seu papel social e intelectual, tais universidades não tinham nenhum precedente histórico. Contudo, elas não surgem ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Foram, em muitos sentidos, as herdeiras de uma longa história. Então existiram as escolas anteriores na Idade Média, que eram escolas vinculadas às catedrais, e antes disso existiam as escolas na antiguidade, nas academias. Tudo isso foi um processo histórico. E é curioso, é interessante, que as universidades, por serem um produto ocidental, nós verificamos, por exemplo, que a China teve uma grande estabilidade política e organizacional durante muito tempo e mesmo assim não produziu universidades com essa questão de vários debates acadêmicos, produção científica, como no Ocidente. Além de outros países, de outras localidades. É justamente um local comum da universidade, os países relacionados à Europa. E começando, como eu falei, na Itália, na França, depois a Espanha, Portugal, Inglaterra. Outro livro interessante aqui é A Origem e Progresso das Universidades de John Herrneman. Aqui ele vai narrar justamente essas origens, esses precedentes da universidade. Desde o período da antiguidade, ele vai falando sobre o processo de desenvolvimento educacional, os estudos, e como tudo isso foi sendo reunido, foi sendo desenvolvido, e justamente coletado como uma longa tradição, até o momento em que se institucionalizou e se organizou as primeiras universidades. Então, o que é um livro muito interessante, o John Herrneman, atualmente é considerado santo da Igreja Católica, foi um reitor da universidade lá na Irlanda, e ele é considerado aqui um grande intelectual do século XIX, era um anglicano e depois se converteu à Igreja Católica, se tornou cardial da Igreja Católica, e era um grande defensor das universidades, especialmente quanto a esse aspecto religioso. No século XIX, como eu falei, era um processo de secularização, onde os professores ainda eram em grande parte religiosos, mas aos poucos os professores que eram laicos, que não tinham necessariamente um vínculo religioso, estavam se tornando parte também dos grupos de professores. E aqui o John Herrneman vai defender o aspecto também da universidade, e esses vários aspectos quanto a tradição, também vinculada ao clero. Então ele trata aqui, por exemplo, das universidades quanto ao período da Antiguidade, escolas atenienses, depois escolas macedônica e romana, a ruína da civilização antiga, a tradição que foi quase quebrada com a invasão dos povos bárbaros, depois o período medieval, a natureza dos papos, o empenho que os papos tiveram em apoiar as primeiras universidades, as características, até chegar à Universidade de Dublin, que é a universidade que ele tinha o seu vínculo propriamente. Então é um livro muito interessante para quem quer compreender a universidade, a importância que o autor dá às universidades, ela é tamanha, que ele atribui a universidade como sendo o sustentáculo do estudo próprio, da verdade. Além da própria igreja, que como eu falei, era um membro da igreja, mas ele diz também que a universidade tinha seu papel de relevância. E nós verificamos que existem as universidades e as faculdades que são propriamente católicas, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as pontifícias universidades católicas. Enfim, aqui é um livro muito interessante para quem gosta de verificar essa influência religiosa na construção das universidades, escrito justamente por uma obra por um santo da igreja católica. Outro livro aqui, o Charles Homer Haskin, que ele trata da ascensão das universidades, como surgiram as universidades durante o período da Idade Média. Essas raízes universitárias, que nos indicam aqui várias características, desde os seus períodos mais antigos. E aqui ele vai tratar sobre as primeiras universidades, sobre as suas características, sobre como era o estudo nas universidades do período medieval, os tipos de livros que eram estudados, as disciplinas, como era a convívio entre o aluno e o professor, tudo isso em se tratando especificamente das universidades durante o período medieval. Então é um livro também altamente recomendado para compreender essa origem de como as universidades surgiram. Além disso, temos também aqui as universidades na Idade Média, que é do autor Jax Verger, que é o mesmo autor que escreveu esse livro aqui, A História das Universidades. Aqui ele vai tratar das universidades da sua origem até o período mais recente. Aqui, nesse livro, as universidades na Idade Média, o Jax Verger vai tratar da universidade durante o período da Idade Média, especificamente, as várias características, como a universidade se originou nesse período. Então ele coloca aqui, por exemplo, o que é muito interessante, logo no início, dizendo o seguinte, as universidades medievais a muito atraíram a atenção dos historiadores, por serem uma das criações mais originais da civilização ocidental dessa época. A Antiguidade, de fato, ignorara essas instituições claramente definidas, fortemente organizadas, que durante quase três séculos asseguraram para si mesmas o quase monopólio de um certo tipo de ensino e de uma certa forma mais clara de cultura. Tudo ou quase tudo que se fazia em matéria de teologia, de filosofia, de direito, de ciências, etc., fazia-se nas universidades. Foi, aliás, esse último aspecto mais estudado. Para muitos, a história das universidades era essencialmente a história das doutrinas ensinadas nas universidades, isto é, um capítulo da história geral da filosofia, do direito ou das ciências. Mas existem outras maneiras de escrever a história das universidades medievais. Elas podem também ser estudadas como instituições e como grupos humanos colocados num dado contexto histórico. Então aqui ele vai tratar sobre os vários pensamentos, o nascimento da universidade, as várias características, essa importância que a universidade teve, especialmente durante quase três séculos, como sendo praticamente a voz padrão dos estudos, que eram considerados estudos superiores. Então aqui ele trata dessas relações da universidade, o Estado, da universidade e a igreja, da universidade e a sociedade durante esse período da Idade Média. Então é um livro muito interessante, uma pesquisa bem intensa. Então ele serve também como ampliação propriamente do estudo já feito anteriormente aqui pelo Charles Homer Haskins. São obras que estão bem relacionadas, que tratam da universidade durante o período da Idade Média. Outro livro que eu recomendo aqui, Origens da Universidade de Aldo Janot. Aqui ele vai falar sobre especificamente as universidades de Portugal. Por que Portugal teve um certo atraso na criação das universidades em relação aos outros países. Por exemplo, a Itália foi a grande precursora, depois tivemos a França, a Inglaterra, depois a Espanha e Portugal teve um certo atraso e não só atraso em se tratando de fundação das universidades, mas também de consolidação, de disseminação das universidades, propagação das universidades. E houve uma série de dificuldades durante quase 400 anos para que as universidades realmente se estabelecessem fisicamente em um local. Basicamente os cursos eles eram considerados nômades educacionais iam durante um período para Coimbra, depois outro período para a cidade de Lisboa, enfim, ficavam vagando, os cursos não eram fixos, até que finalmente durante um certo determinado tempo houve esse processo de consolidação e melhor estruturação da universidade. E eventualmente isso pode ter tido algum certo tipo de influência no estudo universitário aqui no Brasil também. Nós percebemos que o estudo universitário no Brasil ele é algo bem recente. Nós tivemos a primeira universidade por volta de 1912. Apenas no século XX o Brasil institucionalizou a primeira universidade que é a Universidade do Paraná, depois nós tivemos a Universidade do Rio de Janeiro ali por volta de 1915, mais ou menos nessa época, e depois nós tivemos a Universidade de São Paulo. Então veja que tudo no Brasil se tratando de universidade foi construído há pouco tempo. Então nós temos menos de 100 anos de universidade, enquanto que na Europa as universidades são séculos, algumas quase mil anos, outras 500, 400 anos, 700 anos. E nós temos aqui que esse processo de não consolidação do estudo universitário como nos outros países da Europa pode ter acarretado alguma influência e é interessante esse livro porque ele trata aqui de como ocorreu esse processo de fundação das universidades. Tem aqui as citações e cópias dos próprios documentos da igreja autorizando a criação das universidades em Portugal e todo esse processo de criação das universidades justamente nesse período aqui que foi a partir do final do período da Idade Média. E ele vai apresentando essa chamada europeização de Portugal no sentido de estar relacionada e alcançar o pensamento dos outros países em se tratando do estudo universitário. Então é interessante compreender o estudo da Europa em Portugal das universidades em Portugal porque os brasileiros durante o período colonial e até o século XIX estudavam nas universidades de Portugal especialmente de Coimbra e voltavam para o Brasil para exercer suas atividades. Então os estudantes universitários brasileiros os primeiros estudantes universitários brasileiros eram justamente vinculados às universidades de Portugal. Nós temos aqui também outro livro muito interessante História das Universidades aqui publicado pela editora Estrela Alfa Editora e com aqui a coordenação da geral da professora Maria Amélia Salgado Loureiro ela vai apresentar nessa organização aqui desse livro justamente a história das universidades desde o seu período mais remoto na Idade Média até o período da ascensão das universidades ali por volta da década de 60 70 no Brasil que começou a ocorrer uma certa proliferação um certo aumento da quantidade de universidades no Brasil na grande maioria das universidades se consolidaram nesse período na década de 70 mais ou menos e aqui nesse livro ela vai tratar justamente sobre esse aspecto histórico para que se pudesse compreender toda essa evolução então ela vai tratar sobre os ensinos gerais durante a Idade Média as questões universitárias daquele período ela vai tratar sobre as universidades europeias começando aqui com a Universidade de Bolonha tratando aqui sobre como essa universidade se desenvolveu e se organizou basicamente interessante que ela trata sobre os aspectos das corporações estudantis que eram organizadas as gremiações estudantis os vários conflitos os vários pensamentos se tratando de ordem que estavam sendo feitos as ordens religiosas e seus vários conflitos e também trata aí das universidades do Brasil e o seu surgimento justamente aqui no período em que os autores estavam desejando entender a universidade a partir do seu aspecto histórico então de todos esses livros aqui esse aqui eu posso considerar como sendo o mais completo é uma versão em capa dura publicada aqui pela editora Estrela Alfa em São Paulo versão capa dura com quase 500 páginas então todos esses livros eles apresentam aqui o que eu já mostrei que é tentar entender como foi esse fenômeno ocidental europeu das universidades e graças às universidades é que nós temos uma grande evolução tecnológica um grande meio de fazer pesquisas de se desenvolver quanto as ideias também em várias áreas quanto da pesquisa científica quanto da área das humanas exatas essas várias especializações que existem atualmente a universidade tem aí o seu papel de importância no ocidente e no mundo eventualmente então todos esses livros vão narrar um pouco sobre essa questão da origem das características da universidade durante todo esse período que é apresentado de quase mil anos e é um estudo que eu gosto de fazer que eu acho interessante e certamente eu irei me aprofundar eu irei apresentar vídeos falando sobre realmente o conteúdo desses livros por enquanto aqui é uma pesquisa bibliográfica apenas para mostrar para vocês esses livros e eventualmente nós vamos apresentar estudos mais aprofundados em forma de vídeos longos palestras sobre como as universidades se desenvolveram como os primeiros universitários se organizaram especialmente na Universidade de Bolonha com o monge Irneu foi um dos primeiros precursores na Universidade de Bolonha a organizar a universidade para estudar justamente o Corpus Iuris Civilis que é considerado o corpo de normas da época do Império de Justiniano que consolidava o direito romano e a partir disso a partir desse momento a Universidade de Bolonha foi se consagrando como uma grande universidade para estudos do direito e aí logo depois nós tivemos outras universidades que tiveram também os seus campos determinados e com um aprofundamento mas basta dizer que é muito interessante compreender as universidades para justamente compreendermos a evolução os desenvolvimentos o entendimento quanto ao processo de conhecimento especialmente desse período da Idade Média do final da Idade Média até hoje então é isso espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e é isso muito obrigado pela atenção